Música Música Sim, eu estou dançado, mas não pra dizer que eu vou na vitória Minhas calças vermelhas, eu vou casar com um general cheio de afés Eu vou correndo em todas as ruas, eu vou estudar aquele velho navio Eu vou somar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não sei o que é o dinheiro, graças a Deus E não importa, não importa a mão, a carne Da minha honey Pei-tei, 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 não é pei-tei Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau E sim, eu estou tão dançado, mas não pra dizer que eu vou embora Logo eu volte, no dia eu volto pensado Mas eu preciso, eu preciso esquecer Ô minha grande, minha pena Ô minha imensão, vocês são Ô minha vida, vocês são minha honey Uau, 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 uau Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Calado demais em você Minhas falsas vermelhas E meu casaco de geral E o seio de abenço Eu vou correr com a pesa de uais Eu vou tomar aquele pé no verde Eu vou tomar aquele pé no verde Aquele pé no verde Eu vou te sentir tudo de medo Graças a Deus E não me importa E não me importa A dor da minha E eu tenho E eu tenho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL